O Enzo e a mãe acabaram de sair do consultório. Ele tem apenas um ano e precisa ser acompanhado por um pediatra especialista em problemas renais. Nem sempre é fácil encontrar esse profissional, ainda mais na rede pública. Só que a Elisângela conseguiu fácil. Ele esteve internado no UBOL com Covid, a de lá me deu o caminhamento. Aí fui no CAIS, a secretaria ligou para mim semana passada, caminhada para cá. O Centro Integrado de Pediatria do município funciona ao lado da UPA do Jardim América em Goiânia. São nove consultórios e 11 tipos de atendimentos para crianças de até 12 anos. De acordo com a Prefeitura, é a única unidade pública com essas especialidades no Centro-Oeste. Para conseguir uma vaga, é preciso o encaminhamento. O paciente é atendido no CAIS ou no SIAMES e desse atendimento o pediatra da unidade faz a referência para a CIPED. Nessa referência, vai entrar no sistema da regulação, entra numa fila de espera, se tiver a fila dependendo da especialidade, e já é marcado diretamente para aqui. Além de cardiopediatria, tem gastro, endócrino, nefrologia, pneumologia, otorrino, alergista, infectologista, pediatra de alto risco, os que cuidam de crianças prematuras ou com doenças congênitas, fonoaudiologia, psicologia e nutrição. O Centro Integrado de Pediatria foi inaugurado recentemente. Quando o quadro clínico estiver completo, 4.400 consultas serão ofertadas todos os meses. Atualmente, 2.800 já estão disponíveis. Serão oferecidos atendimentos até para outros municípios. A Laura tem problemas hormonais, mora em Itumbiara e precisa de acompanhamento constante. Fez hoje a primeira consulta no SIPEG. O atendimento aqui foi muito bom, eu gostei. A gente foi bem recebida, por mais que a gente chegou de madrugada, ficamos na casa de apoio, aí viemos para cá agora, mas foi bem rápido.